Cuidar das pessoas é a missão da Prefeitura de Santos. Esse cuidado começa antes do nascimento, com o programa Mãe Santista, que presta assistência integral e humanizada até os dois anos de vida do bebê. Eu tenho orgulho de ser uma mãe santista, né filha? Que legal ver uma mãe sorrir assim. E não só as mães têm motivos para sorrir. O novo Instituto da Mulher Gestante traz toda a estrutura necessária para o tratamento das mulheres, especialmente as com limitações físicas. Mas e nós? Seu João, existem diversos programas para os idosos, como o Televida. Por meio deste aparelho, são acionados profissionais treinados para ajudá-los em situações de perigo. Eu uso e aprovo o Televida. Quem também precisa cuidar da saúde são os fumantes. Mas com o programa Antitabagismo, mais da metade já deixou o vício. Ah, agora sim! Me sinto novo! É isso aí. Com hábitos saudáveis, podemos aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos. Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí Tchau.